salve salve galera seja bem vindo ao nosso canal crise camo games quem puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje vamos dar continuidade a nossa gameplay atrás da margarita margarita vem aqui a garota olha ela lá a garotinha ela na frente ou atrás mas que por essa essa é demais a passar a dona aranha né mano e eu mais que eu tô muito susto aqui e se gostou já deixa aquele joinha meus amigos para fortalecer essa gameplay que cada dia tô tendo mais medo mais susto só e chinaria aí ae 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 só só uma varredura aqui ó deu ixi caraca que é duas casas mano eu vou dar nessa aqui eu acho que eu consegui aqui né ou é a mesma casa detalhe o mesmo lugar ali Ixi, não estou gostando disso não, não estou gostando não, mano, vou falar a verdade, deixa eu pegar logo essas coisinhas aqui, fazer as paradinhas, não dá para fazer, eu sei que estou lascado então, também não dá para fazer nada, é o que é isso aqui, vamos montar, o que der aqui mano, o que der para montar eu vou montar, quero nem saber se vai dar, ver se vai dar bom, não sei que eu estou lascado, você tem certeza, eu vi a perna da margarida, ela já mostrou que está aqui, sentimos a, aqui eu não consigo passar, não é bem, pelo menos pegar a plantinha ali, cadê aqui, eu vim daqui, vou montar aqui no buraco, eu vou encarar mano, olha eu estou escutando os moceguinhos, não sei se é moceguinho, não sei se quiser se é isso aqui, mas, né, eu fiquei sem espaço, olha que desgaceira, vamos ficar com essa cara assim em cima também, ok, se não aparece do nada, eu me lasco, né, é, amigos, agora a tensão está aumentando aqui, o suspense, é, foi o que, gasta muito o negocinho, né, mas, só para pegar esse aqui, né, cara, ai, cara, eu estou cheio de munição com escopeta, mas, não tem uma escopeta, cara, Ah, o que é que eu fiz? Ah, desgraçado, hoje, hoje eu ganhei fora o que eu estou falando, Eu fiz o que, mano? Ah, remédio? Vamos embora, vamos mexer nisso aqui, mano, vai. Céu, agora não tem mais não, deixa eu arrumar a cadeira aqui, amigos, Cara, come on. Cadê ela? Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai, menino. Vai. Vai, menino. Fogo no faixo dela. Descansar essa pequena munição, mano. Fazer ele pegando fogo, né? Agora me lasquei. Vou também na jaca. Bem tomado. Ficou mal, né? 160 caiu da boa hora, hein? A gente caiu na boa hora, hein, filho? Tem aqui! Vem cá. Não! Não! Eu consigo! Vai! Carrega, carregar, carregar! Eu vou ficar aqui, mano! Não vou sair daqui, não! Eu vou esperar ela vim pra cima. Os fichos que eu tomei aqui... Deus é mais! Eu roubaro lá, rapaz, que é bonito. Já vem ela. Vamos, vamos, encosta, 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 vai, vai, corre na banheira, vai pra banheira, vai pra banheira. Coitada da Eve. Ela tá falando, né? Deixa eu recarregar aqui logo, vai logo, mano. Você é doido, cara. Não te vayas, querido. Crédate. Faz aquele sapinho, né? Vai atrás dela. Ela me deixa nervoso. Vamos comer. Não! 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 Vai morrendo, vai. Ah, tu morreu, desgraçado. Filho da vaca. Não! 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 É doido, mano. Vi. Vamos pegar essa combustão aqui. A combustão é a mão do negócio, né? Sabe como é? É carregador Acho que ela morreu agora, né? Se ela não aparecer de novo, cara A desgraçada, a demanda que é um camarão Maldito Vamos ver as coisas que tem aqui para nós pegar Por baixo Mano, eu vou jogar essas fichas aqui Vou descartar isso aqui Eu quero montar meus negocinhos aqui, ó E esse da última Aqui eu não consigo, né? Agora vamos fazer uma varredura aqui Enquanto a marca aqui me dá um descaso Vamos recuperar, meu filho É isso, garotinho Vamos fazer uma varredura aqui, né? Tomara que ela não apareça de novo, né? Que ela miserável que ela mata, mata e ela não... É sete vitas, igual... Ah mano, estou cheio de negócio para pegar e não tem espaço Mas a reserva consegue pegar A reserva consegue pegar E aí Ai, ai, ai... Depois do susto, né? O cara... Eu vou descartar essa... Essa munição do escopeto, ó Ou isso aqui também Ou isso aqui também Eu prefiro nem a munição aqui Do que... Esses negocinhos ratinhos aí, né? Você é doido? Aí, ó Vamos embora Pode vir a... A chibatinha Pode vir quem for Vamos... Passar o... O chicote Já peguei a lanterna, não foi? Já Eu vou ter que voltar lá Naquela porta lá Para eu colocar essa lanterna, mano Essa aqui eu lembro Não sei porque eu pensei que eu peguei essas paradinhas Aquele lá que é o principal que eu quero Não pego, né mano? Dá uma raiva Subi Seja bem-vindo Fica à vontade Seja em casa Outro de tudo Uma ótima tarde, uma ótima noite Depende do horário que você estiver vendo Segue por aí No Youtube Brinquedo Pela ajuda Também temos disponível aí nosso Seja Membro Por apenas 2 reais e 99 ao mês Você vira patrocinador E concorre aí a vários benefícios Além de usar Os nossos emojis personalistas Ixi Coge Ah, mano Não sei porque eu consegui abrir isso Mas eu sei que é para se lascar Agora eu Tem que ir para cá, né? Eu acho que é Eu vou entrar aqui nesse buraco Filho Não morre não, filho da mãe Já aqui mesmo não Pô, aqui eu acho que é, pô Se eu não for sair lá em cima na aldotava, né? Também tem essa Tomara que não, né? Ah, olha Que maravilha, cara Eu acho que eu saí no lugar certo, né? Isso aí, mano Não acredito, não Cadê o negócio? Aqui Olha só que desgraçado Eu quero pescar um jacaré Miserável, mano Eita Eita Olha só que desgraçado Eita Olha só que desgraçado Eita Que negócio tem esse por caraca, viu? Cheio de boneca Eu acho que a velha apaixonou por boneca, mano Uma borboleta aqui desenhada, né? Mas vocês vão ver se assim parece que alguma coisa escolher para mim aqui, vamos lá Olha Olha, eu acho Léo Léo Caraca Caraca Só olhando na hora aqui, né? Onde tem que estar livre para não ficar um gameplay muito grande, né, amigos? Vamos lá 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 Vamos lá